Às vezes dá sempre jeito para pôr o comandante logo quando passarmos para um barco novo. Oh! Oh! Tire-se sete! Isto é barco? Oh! A sério? Olha, um barco! Já há muito tempo que não me saía barcos! Oh! Colin Hood é este. Hum! Vou já pôr aqui, porque vou querer experimentar este barco. Ok! Pintura! Certo! Hum! Muito interessante! É mais um com canhões só à frente, não é? Está bem! Ok! Que é o Jingles! Ei! Toma, esqueci o que é o Jingles! Ai! Vamos ter que brincar um bocadinho com o Jingles, depois aqui no final dos contentores, ok? É tudo aos milhões! Qualquer apagrede que a gente queira fazer! Oh! Tomás outro barco! Tier 7! Ei! Tchau! Noéber de Júlio! Noéber de Júlio! Ai! Sim, senhora! Meus amigos! Ok! Noéber de Júlio! O que se chama? Ok! Noéber de Júlio! Tenho algum comandante... E já indo ativo! Ititititititim! Vamos usar aqui este, não? Ah! Que é para o mais rápido possível! A top! Ok! Segundo barco! Segundo barco, fantástico! Alto! Alto! Alto e para o som! Mais um barco! Tier 7 Battleship! a Yuga mas é esse o que é mas por aqui a frente tem aqui escolher aqui algum comum e vamos por o Musashi temos que fazer o Musashi é ou vamos para o Yamato no do Yamato e já não foi nada mal não recebi conta prémio do outro não recebi gold no outro alto outro barco e porquê que é tier 6 o tier 6 lá não pode ser ok ok vamos trocar aqui comandantezinho temos aqui este não é vamos pôr já também a treinar este ok ok já são quatro barcos que já conquistei não está mal alto mais outro barco Tokashi oh caramba a sério Tokashi e que é este é o bicho 5 barcos conta prémio com respeitantes comandantes já nível 10 não está mal temos aqui já um um mas tenho aqui um melhor já já para ali muito bom muito bom muito bom e mais outro barco e tier 8 San Diego Uau San Diego se senhora vamos aqui a nosso amigo San Diego agora que temos tier 8 muito bom vamos meter aqui um comandante já assim um bocadito com as coisas mais evoluídas que é para usar aqui o Alaska também vamos meter mais no ponto ok mas outro barco tier 6 repulse um bom bom sim senhora vamos mudar o comandante que é que temos para aqui temos aqui no Thunder também também precisamos de acabar de evoluir o gajo porque o gajo está no máximo muito bom deu resumindo sem battleships cruzadores e destrói as nível 6 7 e 8 foi muito bom mesmo muito bom sem japonês sem o alemães britânicos e aqui Pan América ainda foi e não não ainda foi muito bom foi muito bom mesmo muito bom fiquei contentíssimo ok eu depois a gente fazer um vídeo só só com os barquitos tá bom então